Eu só queria que você cuidasse Um pouco mais de mim como eu cuido de você Cuidar é simplesmente olhar Pro mundo que você não vê Pra medir o valor não existe algo Um mais de um pode não ser dois Futuro é linda, paisagem Desejo que não assuma eles Se não sabe, se afaste de mim Se ainda cale, me abrace Enfim Só quem se tiver vontade Só quem se quiser me ver Mentira é cura, é verdade De quem precisa se esconder Se não sabe, se afaste de mim Se ainda cale, me abrace Enfim Será que eu tenho graça o que você pode Eu não sei mais Eu não sei mais Eu não sei mais Eu não sei mais Eu não sei O sonho é meu que virá Para mim E a alma é a terra De novo É a luz antiga É a luz antiga É a tarde Essa saudade Se ensou Eu não sei Eu não sei O sonho é meu que virá Abertura Abertura Abertura